Sobre que você canta evidências, eu adoro evidências também, vamos fazer um dueto? Vamos fazer, é nóis. Topa agora? Tem microfone ou é esse mesmo aqui? Vamos fazer em pé lá no meio pra ser bonito? Vamos fazer, vamos fazer, pra ser bonito. Quer um microfone na mão pra fingir ou não precisa? Não, microfone na mão, pode ser. É, vamos lá então. Quer até pra gente sentir uma coisa aqui mais legal. Pega aqui, ó. Dá pra mim também? Obrigado, garoto. Alô? Vamos aqui, vamos aqui no meio. Quando eu digo de deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Tá me derrubando, né? Se eu te perder um dia Os caras pensam que eu não tô ligado, ó Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Você não é? Faço o tipo, falo coisas Que eu não sou Mais o quê? Mas depois eu nego Caramba A verdade é que eu sou louco Eu é isso Sou maluco Sou gostoso E tenho medo de pensar em te perder Nem me fala a coisa dessa Eu preciso aceitar que não dá mais Não dá Pra separar as nossas vivas Tiririca E nessa loucura De dizer que não te quero Quando é que a voz aparece assim Façando as evidências Mas pra que eu perguntei Se não posso enganar Meu coração Agora Eu sei que Te amo Chega de mentira Mas é claro que eu tenho Eu te quero mais que tudo Eu não preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Agora Só quero ouvir você dizer que sim Vai Arroja Agora E ainda você pensa O que você me indica O que é? Eu tenho saudade E ainda você quer viver Pra quem? Pra mim